Olá, doutora Maria Calaco Silva, vamos começar esta entrevista com um resumo de três perguntas mais autobiográficas, também de passar destas décadas de vida pública e de acompanhamento da vida política, de apresentar em público o primeiro-ministro e já chegar às oito décadas para o ano que vem, eu pergunto, embora não pareça. Eu agradeço já o cumprimento, especialmente quando é de um jovem, com a idade dos meus alunos. Mas eu perguntava, professora, se ao fim deste tempo de serviço público se sentiu aliviada com o que eu comecei há pouco, agora está retirada desse tipo de responsabilidade, sentiu algum alívio no último dia? Olha, devo dizer que o maior alívio que eu senti não foi talvez agora, mas foi há mais anos. Uma coisa que ficou pública, uma fotografia até engraçada, que diziam que era uma fotografia que valia mil palavras, que foi quando o meu marido perdeu as eleições para Presidente em 1996, acho que é o Expresso que publicam uma fotografia com um sorriso. Eu gosto de sorrir e eu gosto que a minha margem marca seja o sorriso. Costumo mesmo dizer quando não tenho mais nada para dar às pessoas, pelo menos um sorriso é mesmo uma cara amarrada. E aí é que eu senti verdadeiramente um alívio, porque tinha sido um tempo muito intenso, todos os tempos são intensos quando nós queremos vivê-los plenamente, mas havia um certo cansaço e disse, pronto, agora acabou, estava enganada, mas eu não sabia, nesse momento, esse alívio é provocado por uma grande sensação de que tinha definitivamente acabado. Então, essa pausa soube-me bem? Eu não sabia que era pausa, eu já sabia que era definitivo. E esse alívio, mesmo que na altura era algo temporário, foi um alívio maior do que o último dia em Belém, ou do que do primeiro dia agora fora de Belém? Foi. Ele foi maior, porque o último dia em Belém, ligado talvez com... Eu já vinha aqui de vez em quando, então já, porque estas coisas fui eu que fiz e, portanto, devem ter dado um certo trabalho, mas eu tinha um grande entusiasmo porque ia ter uma vida mais livre e estava muito contente por poder pôr as coisas, algumas coisas já muito antigas em evidência e sabia que era uma vida diferente e era também outra fase completamente diferente da vida, como disse há bocadinho, simpaticamente, apesar de que as oito décadas de vida seriam celebradas, digamos assim, num espaço que lhe agradou imenso. Então, portanto, vai estar contente aqui, é isso que está a dizer? É, muito, muito contente aqui. Mas falava do seu gozo e da sua imagem de marcas, seja o sorriso. Gosto que seja. É falsa a ideia ou a aparência pública que o seu sorriso é contrastante, muitas vezes, com o ar mais sério do presidente Cavaco Silva? Não sei se é falsa. O meu marido é mais reservado do que eu e, portanto, não dá tanto sorriso público como eu dou, mas eu tenho facilidade em dar o sorriso. Mas são personalidades contrastantes? Complementares. Ah, ok. E, pronto, agora, na última pergunta desta leva, eu perguntava se, nessas décadas, bastante licenças de vida pública e política, a partir do momento em que nós estamos a representar o Estado, e o Estado também tem altos e baixos, nós também temos altos e baixos, natural, nessa vida pública, perguntavam se foi difícil sobre momentos em que, por exemplo, sentiu que estava a perder amizades ou que houve amizades que se dissiparam devido a essas funções. Isso aconteceu? Não, não, porque as amizades sólidas vêm muito atrás dos bancos da escola, dos bancos da universidade, essas permanecem até ao fim da vida. E ainda estão? Guardo-as todas, todas. Infelizmente, já não guardo todas, porque, dadas as décadas, muitos já foram embora, mas essas ficam. E eu tenho uma certa dificuldade em considerar que aquelas pessoas que estão à minha roda nos locais públicos e que eu tenho um encontro esporádico, são meus amigos, não é? São pessoas que eu conheço, mas não entram dentro da minha área de amizade. Portanto, eu acho que não. Ganhei muito. Ganhei muito, porque depois algumas dessas pessoas ficaram ligadas até ao resto da vida, mas não sinto que tenha perdido. Portanto, acha que as responsabilidades que tinha não prejudicaram esse tipo de relacionamento? Eu acho que não. Eu acho que não. Talvez tenha, isso era uma pergunta também para poder fazer ao meu marido, mas, pessoalmente, não tive a noção de ter perdido. Há pessoas que se aproximam mais e depois se afastam mais, de acordo com as circunstâncias, como eu disse há pouco, mas não tenho a noção de ter a vida pública ter sido um fator de perdas graves. Não sentiu isso? Não, não senti isso. Só mesmo para terminar, falava do contente que está com o espaço que tem aqui no sacramento, no convite do sacramento. Pode-nos dizer um pouco como é que é o seu cotidiano agora, nesta retirada? Pois é, eu disse que estou contente com o espaço, o espaço não é meu, é do meu marido, só que o meu marido é suficientemente simpático para me deixar usar o espaço dele. O meu cotidiano agora não tem um padrão como tinha antes, portanto é mais solto e eu não sei o que é que vai acontecer, é claro que quando se marca uma entrevista, no dia tal… É menos monótono, é isso? Não, eu nunca tive uma vida monótona, nem quando estava em São Bento, nem quando estava em Blaine, nunca tive uma vida monótona. Porque quando estava em São Bento, já fazia muitas coisas, mas tinha muitas, muitas aulas na Universidade Católica, portanto isso era o meu dia a dia, marcado pelo horário típico de uma professora. Eu tinha realmente um horário bastante carregado nessa altura. Mas tem mais tempo para si agora, há mais liberdade. Depois, enquanto estive em Blaine, tinha muitos pedidos, mais do que agora com certeza, de entrevistas, de presenças e portanto isso também tinha uma certa dinâmica, mas não era sempre igual. Se bem que, vendo a minha parte, desde o princípio, uma ligação a um tema que para mim era fundamental e que eu seguia ao longo desses dez anos, que era fundamentalmente as deficiências. As pessoas com grandes dificuldades, foi um tema que sempre me interessou muito, quando cheguei a Blaine, pensei logo, isto é o que eu quero. É aqui nesta área que eu quero estar, que eu quero levar o meu sorriso, levar a minha presença. Há uma história que eu acho muito bonita, eu não me lembro agora o nome dela e também não está ali, portanto não vale a pena ir te ver, mas é uma freira médica que ganha o prémio Norte-Sul e que o recebe em Portugal, lá em São Leia da República. Era uma mulher já de uma certa idade e que, a partir de certa altura, já não conseguia fazer aquilo que tinha feito em África, em países, em situações muito difíceis. E ela agora, me engano, é, eu não treino de garminência, se não me engano. E que ela diz uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que a partir de certa altura, enquanto já não tinha a força física para fazer o que fazia antes, ela ia sentar-se ao pé das pessoas, porque a sua presença achava que a sua presença era um fator humano muito importante, porque elas assim não se sentiam sócinhas. Eu acho que a história da presença, eu achei isso lindíssimo, é a história da presença que nós às vezes não valorizamos. Mesmo que eu já não possa dizer nada, não possa dizer nada, não possa estar com as pessoas como estava antes, na forma ativa, elas sabem que eu continuo com elas e têm a presença. E mantendo isso agora a mesmo tempo, não é? E a minha, isso para mim foi uma grande lição de vida e, portanto, se me convidam, ou mesmo às vezes eu vou, eu, é importante. Eu não tenho a visibilidade que tinha, mas aprendi a força da presença através dessa. Eu não ganhei o prêmio menor de suas. Mas sente a falta dessa visibilidade? Não, nenhuma. É bom, isso é bom. Não é a falta, a ausência de visibilidade é muito agradável.